Tipo um trovão Tipo um trovão Olha como ela vem Olha como ela vem Top gato ela mete mó mala como ninguém Se ela me demola eu dou duro Duro pra elas caralho É duro pra ela caralho Duro pra elas caralho Duro pra elas caralho Que setáculo! Que cance show! Duro pra elas caralho Olha como ela vem Top gato ela mete mó mala como ninguém Se ela me demola eu dou duro É duro pra ela caralho Duro pra elas caralho Vai, tudo pra ela, caralho Alma no daco Alma no daco E o DJ Suat Tipo um trovão Tipo um trovão Olha como ela vem Como ela vem Como que ela vem Só mais uma vez Olha como ela vem Top gato ela mete mó mala como ninguém Se ela me der mole eu dou duro Duro pra elas, caralho É duro pra ela, caralho Duro pra elas, caralho É duro pra ela, caralho Duro pra elas, caralho Olha como ela vem Top gato ela mete mó mala como ninguém Se ela me der mole eu dou duro É duro pra ela, caralho Duro pra elas, caralho Vai, duro pra ela, caralho Alma no daco Alma no daco E o DJ Suat E o DJ Suat E o DJ Suat E o DJ Suat Ação 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 Abula Ação 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 Legenda Adriana Zanotto